Sexta-feira é dia de conferir os assuntos mais comentados no cenário internacional com o professor Hugo Tamazetti. Sexta-feira é dia de assuntos internacionais no Conexões. Hoje num cenário um pouco diferente. Eu estou no aeroporto, mas não poderia deixar de comentar esse xadrez internacional com vocês. Começando por Estados Unidos e Coreia do Norte, que nessa semana os Estados Unidos voltaram atrás e cancelaram a reunião com a Coreia do Norte, a reunião que está marcada para o dia 12 de junho. No entanto, já voltaram atrás novamente e já se trabalha com a possibilidade de que a reunião vai de fato acontecer. Depois de uma carta de Donald Trump para a Kim Jong-un reclamando e cancelando essa reunião, a Casa Branca já admite, inclusive tinha lançado uma moeda comemorativa dessa reunião, admite que a reunião pode de fato acontecer no dia 12 de junho em Singapur. A gente vai continuar acompanhando porque a imprevisibilidade dos dois líderes é o que está pautando essa tensão pré-reunião. Essa semana também a União Europeia, a Rússia e outros países que fazem parte do acordo nuclear com o Irã já se reuniram depois da saída dos Estados Unidos desse acordo nuclear e estão trabalhando com a possibilidade de manutenção desse acordo do jeito que ele foi forjado, inclusive com a lei de bloqueio da União Europeia para garantir a estabilidade desse acordo e garantir que os termos que foram acordados com o Irã sejam cumpridos mesmo com a saída dos Estados Unidos. Aqui fora também hoje, uma grande apreensão e um acompanhamento muito grande por parte da mídia internacional com relação às manifestações que estão acontecendo no Brasil. Algumas referências, inclusive, às manifestações de 2013. Inclusive depois do pronunciamento do presidente Michel Temer, do uso de forças federais para desbloquear as rodovias, a cobertura internacional acabou se engrossando um pouco mais. A gente continua acompanhando e torce para que tudo volte à normalidade no Brasil o mais rápido possível. Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, para o Conexões na TV UFG. Na semana que vem, em novidade, a gente vai conversar direto de Cambridge. Até lá.